Boa noite pessoal! E fala aí rapaziada, eu sou o Tiz E sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal E dessa vez aqui um vídeo respondendo perguntas Que eu pedi pra vocês lá no meu Instagram Que é ThiagoLeonelTix, caso você não siga eu Tiveram bastante perguntas, então eu vou deixar de enrolação Pra responder logo Tiveram 4 perguntas, 3 eu acho Ah não, uma pergunta era da minha mãe, então tiveram 2 perguntas Então caso você não siga no Instagram E não conseguiu mandar pergunta Se ferrou, porque é só você seguir no Instagram Que é ThiagoLeonelTix, então segue aí Eu tô fazendo merchan de novo A primeira pergunta é do Assis, ele perguntou pra mim Quem que eu acho que vai ganhar a Liga Nossa Pelo pouco que eu vi até agora, porque eu não acompanho muito E olhando a tabela aqui né Porque é mais fácil olhar a tabela É difícil você cravar quem que vai ganhar, porque teve só 7 jogos até agora Tem muito jogo pela frente Mas por esse começo eu acho que o título vai ficar entre os 3 primeiros Que é o Benfica, o Braga e o Porto O Braga e o Benfica estão invictos ainda pelo visto O Leiberg perguntou Foi difícil tirar a habilitação? Pra quem não sabe aí, eu sou habilitado Eu dirijo Caraca, eu perdi minha carteira Caralho, cadê minha CNH, mano? Mano, eu acho que tiveram umas 30 pessoas perguntando Quando que eu vou pro Portugal Ou porque que eu ainda não fui É muito caro ir pra Portugal Você converter o real pro euro É muito caro O euro é muito caro É muito valorizado perto do real Então é difícil, cara Depender de mim, do meu dinheiro Eu não vou nunca Não, falando sério É muito difícil Eu tinha que guardar tipo 2 anos de dinheiro pra mim ir Porque é caro Então assim Se alguma empresa, alguma loja quiser É... Pagar pra mim ir Só tô jogando a ideia aqui no ar A Mariana perguntou Se eu prefiro café quente ou frio Eu prefiro café quente, né? Mas toda vez que eu vou tomar Já tá frio esse negócio A Daniele Maia perguntou Qual o teu top 3 músicas portuguesas? Top 3 eu não sei Mas a música que eu não paro de escutar Que eu acho que já ouvi umas 40 vezes É do Fernando Daniel Volta O Trujillo perguntou Como foi entrar pro tiro E qual a sensação Mano, salve pra Meg A Meg é o cachorro do Trujillo Pra quem não sabe O tiro de guerra faz parte do exército Então esse ano eu tô servindo É o exército brasileiro E cara, no começo eu não queria Eu não era voluntário Eu queria ser dispensado Mas como eu entrei E eu fui vendo as coisas por dentro lá É... Hoje eu gosto muito, mano Pena que tá acabando Pena e não pena, né? Porque a parte boa Que eu não vou ter que acordar Mais 5, 4 e meia da manhã E a parte ruim É porque, cara A gente faz muito amigo lá E crendo ou não É bom, mano Eu acho muito bom A Inês perguntou Quantas tatuagens eu tenho Por enquanto eu tenho 3 Que é essa daqui Essas faixas A Saturno Que eu tenho na mão E esse astronauta Que eu tenho aqui Por enquanto é Mês que vem Eu já tô planejando Uma outra tatuagem Nessa parte aqui do braço Que eu vou fazer tipo Um relógio Com umas coisas Porque relógio Significa o tempo, né? Eu tô tatuando Coisa do espaço E o tempo É uma coisa muito importante No espaço O Gui Pereira perguntou Quantos anos eu tenho Eu tenho 19 anos O Ramos perguntou Como que é meu dia O que eu faço o dia inteiro, velho? Dormo e como? Só isso que eu sei fazer Mano, não tem coisa melhor Que comer e dormir O Onsero4 perguntou Para além de youtuber O que você gostaria de ser, né? E mandou um abraço Aqui de Portugal Eu acho que nem youtuber eu sou, né? Porque eu acho que youtuber É aquele cara que vive disso E eu não vivo do youtuber Então Eu não sou nada Pra começar, né? Cara, eu pretendo Eu queria fazer muito intercâmbio, velho Eu acho que eu Eu não tenho uma vontade De fazer uma profissão Fazer uma faculdade Eu queria mesmo Era fazer um intercâmbio Viver fora Mas Além do youtuber Eu não sei o que eu gostaria De fazer agora não, mano Tinha que trabalhar, né? Pra juntar um dinheirinho Pra conseguir viajar Duarte perguntou Como te surgiu A ideia de ser youtuber Ah, mano Eu tava sem fazer nada em casa E precisando de dinheiro Ganhar dinheiro fácil Então eu comecei a gravar vídeo Pro youtube Comecei a gravar Jogando Minecraft, mano Lá em 2012 2013 Então faz muito tempo Eu só queria gravar Minecraft Só isso O Thomas Gonçalves perguntou Tiz, qual a torcida Que você mais gostou De Portugal Um abraço Do Porto Um abraço Cara, é difícil Até agora eu vi Cinco torcidas Foi do Sporting Do Porto Do Benfica Do Braga E do Vitória Até agora eu só vi Essas cinco torcidas Tem muita torcida em Portugal Então é difícil Eu falar qual que eu mais gostei Mas por enquanto, mano Pouco que eu vi Eu acho que eu gostei mais Do Vitória Porque é um time preto e branco Eu sou corintiano, né? Até quem não sabe Torço pro Corinthians Eu não torço Pra nenhum time de Portugal Então não Começa a me xingar Mas como é preto e branco E cara Eu amo essa cor Preto e branco É alvo e negro É Eu acho que a torcida Que eu mais gostei Foi do Vitória Mas não que as outras torcidas Sejam muitas Pelo amor de Deus Não vamos pensar isso Daqui a pouco tem gente Me xingando E não é isso, cara O que eu admiro É a paixão, mano Que o cara tem pelo clube Não importa se tem Um, dois Ou um milhão de torcedores Acho que a paixão Que o cara transmite É o que importa Por enquanto Todas as torcidas que eu vi Mesmo sendo pouca Ou grande Cara, tem muita paixão E eu gostei de todas Por enquanto Johnny Rabal Perguntou qual que é a música Portuguesa Que eu tô mais ouvindo no momento Tá, parei, tá? Não vou botar mais essa música O Miguel Taveira Perguntou Qual a tua reação Ao saber que os canais Dos clubes portugueses Vêm em teus vídeos E tem muito canal grande Em Portugal que me assiste Mas uma coisa engraçada É que tipo O Porto O canal oficial do Porto Do Benfica Do Sporting Tudo já viu meus vídeos Tipo Viram mais de uma vez Então eu acho muito da hora Isso Caso vocês estejam vendo de novo Mandem uma camisa pra mim Bom galera Espero que vocês tenham gostado do vídeo Eu tô gravando já faz mais de 20 minutos Deu pra responder bastante perguntas Eu acho que o vídeo vai ter tipo 8 minutos Mas tá bom Lembrando que pra você Mandar pergunta pra mim Ou participar das enquetes de vídeos Me segue no Instagram Thiago Leal Tix Vai tá na descrição aí É muito importante Porque aí dá pra vocês participarem dos vídeos Tiveram mais de 70 perguntas Não vai dar pra eu responder todo mundo Mas muito obrigado A galera que mandou Eu vou fazer mais vídeos desse tipo Então vai ter mais chances De você aparecer Futuramente aqui no canal E é isso Muito obrigado E até o próximo vídeo Não esquece de deixar o like Escrever no canalzinho Botãozinho vermelho Por favor Segue no Instagram Tchau